Foram semanas intensas para o WhatsApp desde que eles anunciaram as mudanças dos termos de uso. Agora eles estão se preparando novamente para fazer essa mudança uma transição um pouquinho mais tranquila. Mas eles explicaram o que vai acontecer com a sua conta caso você não aceite. Vamos falar sobre isso agora. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e também de me seguir no Instagram, que é arrobajosmin. A treta nunca acaba, né? Ela só é adiada. Tudo isso começou quando o WhatsApp lá em fevereiro anunciou seus novos termos de uso. Muita gente achou que a sua conta bloqueada, sua conta excluída e foi um rebuliço. Desde então eles têm trabalhado aí para fazer essa transição de maneira mais tranquila. Mas a treta começou mesmo porque o WhatsApp deixou escancarado que a sua coleta de dados no aplicativo ia ser dividida com o Facebook. Porque o Facebook e o Tio Tio Mark querem vender anúncios ali de maneira mais precisa. Eles vão usar os seus dados ali no WhatsApp para isso. Desde então eles têm reforçado ali que a encriptação funciona, de que eles não vão ler suas mensagens, não vão te ouvir. A coleta de dados deles seria de outra maneira para entender o seu funcionamento. De qualquer maneira, eles anunciaram também como é que vai ser esse processo a partir do dia 15 de maio, caso você não aceite os termos, o que vai rolar. Então eles explicaram que antes do dia 15 de maio vão começar a pintar alguns banners, uns avisos ali explicando os termos novos, o que está rolando e tal. Se você clicar que você não aceita mesmo assim no dia 15, mesmo assim a sua conta não vai ser excluída de cara. Eles falam o seguinte aqui ó, se você não aceitar os termos por um curto período de tempo, esses usuários poderão ainda receber chamadas e as notificações, mas não poderão ler ou mandar mensagens do aplicativo. Ou seja, essa função vai ser bloqueada. Agora, o que eles não falam é o quanto de tempo que eles vão ter de tolerância para quem não aceitar os termos e continuar acessando o WhatsApp. TechCrunch, The Verde, vários sites de tecnologia, tem especulado que o WhatsApp naturalmente tem um tempo ali de 120 dias para excluir as contas inativas. Então provavelmente vai ser esse número aí que vai segurar a sua conta sendo acessada, mas com algumas funções chave bloqueadas, caso você não aceite os termos. Então é isso, dia 15 de maio o WhatsApp vai apertar o botão e colocar seus termos de uso novos em prática. Então alguns dados que eles coletam ali no aplicativo vão ser compartilhados com o Facebook e já era. Caso você não aceite essa parada, algumas funções vão ser bloqueadas até a sua conta ser ali efetivamente excluída de vez. Então vão aparecer vários banners aí ao longo das semanas, novas explicações e vão ter que tomar essa decisão aí. WhatsApp, siga no Telegram, como é que tá esse coraçãozinho aí de messages para vocês. Deixa aqui nos comentários o que que tá rolando e o que que você vai fazer, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e se você quiser ver outras dicas de Instagram, de social, de fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí